Olá meninas, tudo bem? Mais uma resenha de base no ar. E hoje é com a base de ultra cobertura da Dylos. Vocês já devem ter ouvido falar, porque é da novidade, muita gente tá comentando. Assim que eu adquiri, compartilhei com vocês nas redes sociais e muitas pediram resenha. Então depois de alguns dias, depois de alguns testes, espero pra vocês a aplicação, a atuação e a minha experiência com essa base. Eu vou começar pela embalagem, uma bichinadinha fininha, bem bonita, que contém 30 gramas de produto. Aqui na frente vocês já estão até vendo o preço, né? A etiquetinha tá até hoje. Comprei na Lux Makeup, a minha custou R$36,00. Pra retirar tem esse biquinho aqui, super bacana também, que sai uma quantidade razoavelmente menor. Promete efeito porcelana, poros invisíveis, à prova d'água, efeito mate, 8 horas de hidratação e fórmula concentrada com ácido hialurônico. Ácido super famoso e que traz muitos benefícios pra pele, principalmente com relação a um aspecto mais rejuvenescido. Então basicamente é isso, uma base que promete tudo aquilo que a gente busca. A cor que eu comprei é 04 Beige Claro. A tonalidade que pelas minhas pesquisas é que ficava melhor no meu tom de pele. Possui textura cremosa, suave. Não é aquele cremoso, bem encorpado não. É um cremoso, bem fluido, bem suave. Essa base tem um fundo de amarelado pra beige. Não chega a ser 100% amarelado. Dá uma boa oxidada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a base já oxidada. Vou mostrar pra vocês aqui ela inicialmente, ó. Essa aqui é outra base, tá gente? Que eu tava analisando. Essa é a base ou já seca. Então ela puxa mais pro beige. Vocês conseguem comparar bem com relação a tonalidade inicial e depois que ela seca, depois que oxida. Aquele mega zoom pra gente poder agora conferir a aplicação. Eu vou começar aqui pela tampinha que tá transbordando. Tô aplicando até base demais. Mas se eu aplico pouco, reclamam? Então na resenha eu vou começar a dar uma exagerada. Porque eu vejo que o pessoal gosta de um drama, gosta de uma quantidade. Vamos lá. Eu preferi espalhar essa base aqui com o pincel. Já fiz o teste com esponjinha também. Esse pincel aqui é o meu favorito. Flat Kabuki F80 da Ruby Rose. Então, ó. Primeira camada da base. Muita cobertura. Até pela quantidade que eu apliquei. Não senti que ela minimiza os poros. Muito pelo contrário. Ela acaba evidenciando. Tanto os poros quanto as linhas de expressão. Se você tem muito, vai acabar aparecendo mais. Ela diz que proporciona outra cobertura. Na minha opinião, ela é uma base que pode ser considerada de cobertura média. Aqui desse lado eu apliquei na pele limpa, sem nada. Já desse outro, eu vou aplicar o Prime, que também foi lançado por toda a marca. É o Air Prime Fix. É um Prime que já até comentei com vocês no vídeo anterior. Eu paguei R$47,50 também na Lux Makeup. Considero um valor bem salgado. Pro resultado não tão favorável que ele proporcionou. Pra mim, enfim, tô até adiantando. Um produtinho em spray, tipo desodorante. 100ml de produto. Prime Aerosol, fixador de maquiagem, disfarce de poros em linhas finas e pele averudada. Essas são as promessas dele. Ele deve ser aplicado antes da maquiagem, como Prime, pra dar esse efeito de pele mais lisinha, sem poros. Quanto depois pra fixar, pra assentar maquiagem. Então, desse lado aqui eu vou aplicar... E aplicar a quantidade de base que eu considero normal pra mim. Ó, tá bom. Deixei passar um tempo, acentuou a base de ambos os lados. Desse lado, sem primer, sem nada na pele. Só com a base. Consegue se ver até mais diferença, aumentando a quantidade de aqua aloxida. Marca, bigote inês principalmente. As linhas da minha olheira também bem aparentes. Desse lado, sem primer, consigo ainda analisar os poros abertinhos. Ele não deixou tão aveludado. Deu uma minimizada com a parada aqui, que tá sem nada, mas também não é nada extraordinário. Com relação a ser mate, a Lotoque realmente tá mais seca. Lembrando que eu tenho a pele de normal a seca. Considerando isso, eu percebo que não é aquele mate secão. É aquele mate mais confortável. Papel branquinho aqui pra gente fazer aquele teste da transferência. Primeiro desse lado aqui, que tá... Que foi aplicado primeiro. Perto do nariz, que sempre é mais cruel. Praticamente nada de transferência. E pegando o lado que tá com primer. Só um pouquinho perto do nariz. Ela é uma base que assim que você aplica, assim que você testa, ela tem até uma performance bem bacana. Porém, na minha opinião, ela não tem uma atuação muito boa com o passar das horas. Gravei a duração, o tempo que eu fiquei com essa base no outro dia, pra mostrar pra vocês como que a atuação dela não é das melhores. Na minha opinião, é uma base que decepciona muito. E vocês vão... 1h30 da tarde do dia, 20, pele só com base. E a temperatura tava bem fresquinha nesse dia. E eu tô mostrando pra vocês antes de sair. Agora, 7 da noite, às 19 horas, eu volto pra casa e a pele tá desse jeito. A base atuou dessa forma nesse tempo. Segura o nadinha. A pele, inclusive, tá manchada, abessa. Inclusive, com aspectos de pele oleosa escorrendo a base. Fiquei ainda mais um tempo com ela e retorno após 3 horas pra mostrar pra vocês o resultado final. Tô aqui de volta após algumas horas. Não vou falar muito, vocês verão o resultado. Esse foi o lado que eu apliquei o primer e esse foi o lado que só apliquei a base. A área do nariz completamente manchado. Olha essa parte aqui. Parece que a base foi se acumulando. E olha que o dia não tá tão quente. E se eu passar o dedo, vai sair com facilidade. Olha a base aqui no meu dedo. Se eu passar o dedo em toda essa área, vai tirar a base. Como vocês estão vendo. E mesmo não tendo a pele oleosa, eu percebi que a base fica com um aspecto meio melequento na pele. Parece que minha pele tá toda oleosa. Então eu fico imaginando uma pele de fato oleosa tendo essa reação com essa base. Provavelmente a base vai sair por completo. Ou então qualquer coisinha que você tocar vai transferir. Eu sei que é algo bem diferente. Eu sempre falo. Cada pele pode reagir de uma forma. Fazei filmar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Tô testando uma base. Dei um apertão no Alan aqui agora. Olha só. Transferiu pra face. Rimozinho. Olha pra câmera. Dá oi. Dá tchau. Eu não sei o que fazer. Eu sou um cobarde. Ok, gente. Eu só tô com base no rosto. Aí cheguei aqui. Vi zoar ele. Encostei meu rosto nele. E eu levei um susto quando eu vi essa marca aqui. Gente. Depois eu conto que base é essa. Mas essa daqui não sei não. Pra quem gostou. Quem se deu bem. Parabéns. Pra quem não gostou. Não se deu bem. E teve esse resultado como eu. Uma pena. E é isso aí. Como vocês viram. Na minha opinião. Ela decepciona muito. Com relação a fixação. A duração na pele. E o resultado de fato. Com o passar do tempo. Na minha opinião. Não é das bases que você pode confiar. Ficar 3, 4, 5 horas. Ou em um evento com ela. Se você teve uma experiência. E opinião diferente. Deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente. Pra gente saber se tem acontecido com todo mundo. Ou foi só comigo. Ou foi a premiada. Porque particularmente. Não foi um bom investimento. Na minha opinião. E é uma base que eu não comprei novamente. Então foi isso meninas. Compartilhei com vocês. A minha experiência. Com esses dois produtinhos da Dandai. Como eu já disse. Compartilha aqui com a gente. A sua experiência. Se você já testou. Se você gostou do vídeo. Deixa aqui seu gostei. Se inscreva no canal. Pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.